Música Paulo Sérgio Domingues é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha. É juiz federal desde 1995 e se tornou desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em 2014. Antes da magistratura, atuou como procurador do município de São Paulo. No TRF da Terceira Região, era o coordenador do Programa de Conciliação e do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, entre outras funções. No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, integrou iniciativas como o Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico. Paulo Sérgio Domingues também presidiu a Associação dos Juízes Federais do Brasil entre 2002 e 2004. No meio acadêmico, é professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito de Sorocaba e autor de capítulos em livros e de artigos em periódicos especializados. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta